A Bíblia 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 A pinta ou com oi, vem aqui, lá vai a gritar A pinta ou com oi, a leira do mar A leira do mar, mesmo a alegria A pinta ou com oi, você é um tesouro e o pessoal Vamos em grande, tudo olhar aqui Volta ao secarente, um abraço, foi! A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o mar, a leira A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o mar, a leira A pinta ou com oi, o mar, a leira A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia A pinta ou com oi, o que coisa correia Música Olá, bem-quê! Ó, senhora da boa hora Vem sangue-se os caravinhos para desampar-nos daqui para fora Ó, senhora da boa hora Vem sangue-se os caravinhos para desampar-nos daqui para fora Valário Dizem que lá por despoa a vida é boa, boa, não é ela Só se vem andar na rua Que as chopas nuas Paril ou lela E vem claro que diz Boa, a vida é boa Boa, vai ela Só se vem andar na rua Que as chopas nuas Paril ou lela Por um Ó senhor das matazinhas Ó senhor Ó senhora Ó senhora És legs pustermírus Belössened á so 's de kipra falen Arnal is nem Buttercup S an server E a hol Ó senhora És legs pustermírus Belössened ák Be kipra falen Come on AHAHA Corrido não Ai que o samba não mata Até lá aos pães Ai que o risco da frase Desde que o vento não tem paz É de fluir a situação Desde que o vento é de espalho E até a grita devorou Água fria da Ribeira Ai que o frio é que o sol aqueceu É da aldeia A aldeia O povo grande Deixei-se de espelho Desde que o truco se uma vento É de fluir a sol e sol Desde que o vento é de espalho E a franqueza deu a orar Desde que a fria é de uma vento É de fluir a sol e sol Desde que o vento é de espalho E a franqueza deu a orar Órido não te fez Ai que o samba não mata Até lá aos pães Ai que o fogo está no tráqueza Desde que o vento não tem paz É de fluir a sol Desde que o vento é de espalho Até a grita devorou Água fria da Ribeira Água fria da Ribeira Água fria da Ribeira O povo grande Desde que o truco se uma vento É de fluir a sol Desde que o vento é de espalho É de fluir a sol Desde que o vento é de espalho É de fluir a sol Desde que o vento é de espalho É de fluir a sol É de fluir a sol Agora pessoal Então para uma das mais seguidas Vamos à palcinha do Valdezegas Não me diga que está a precisar de vitamina D Pode ser se for à farmácia Não queira A Não queira B Nem queira C Só queira se for D Então vamos lá Vá ao seguido Valdezegas Agora vai Agora vai Música 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 Então agora há pedido Vamos dançar a dança do pinguim Vamos lá Estou a dizer até largar rodas Vamos lá aí Quem é que faz dançar a dança do pinguim? Onde é que estão? Vai lá Música Como é que é? Não Não Peraí Música 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 Puxa Puxa Música 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 é o o trabalho é espetáculo espetáculo se é que é a a a a a a a a a